Alô, alô, bom dia, sou eu de novo. Então, olha só, hoje a matéria, olha que civilidade, tem aqui, essa aqui é a Praça da Bolsa de Valores de Londres e eles colocaram aqui um telão para acompanhar Wimbledon, até com umas cadeiras aqui e vou deixar aqui, vou oficializar então o meu apoio ao Nadal para amanhã. Vamos, Rafa! Então é isso, aqui a Bolsa de Valores foi recentemente reformada, o índice se chama FUTSE, fica muito próxima da Catedral de St. Paul ali, eu vou, olha a cúpula, eu vou fazer uma reportagem especial sobre a Catedral de St. Paul e também fica próximo a um shopping novo aqui do lado com uma arquitetura arrojada, os ângulos, as formas, moderno, é um shopping chamado New Change, os turistas nem fazem ideia e é um shopping cujo público tem acesso ao telhado com uma ótima vista para St. Paul e a CITY aqui, o centro financeiro aqui. Alô, alô! Estou falando diretamente aqui do topo aqui do shopping One New Change, que fica na avenida chamada Cheapside, que de barato não tem nada. Mas, olha só, que vista maravilhosa! Então é isso, e o último assunto também é muito sério, como repórter fiz umas perguntas à minha mãe e perguntei, a senhora prefere as reportagens com música ou sem música? Aí ela me respondeu, com música. E, segunda pergunta, mas música da Inglaterra, da França, da Espanha? Ela falou, não, só gosto, prefiro músicas da Itália. Então, La Mama é La Mama e Punto. Então vou deixá-los com uma música italiana, que é uma das mais bonitas daquele país. Aqui quem fala é alemão, repórter, corredor, correspondente, internacional. Quando sono solo sonha l'horizonte mancan le parole. Si lo so que non ce lute una stanza quando manca il sole. Se não ci sei, tu com me, com me, com me. Su le finestre mostra a tutti il meu cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirão, países que não tenho mai visto e vissuto. Con te, agora, sui livros, com te, partirão. Su navi per maria, que eu lo so, no, 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 não existam mais. Con te eu li revivro.